Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço, mano, realmente a ajuda de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal, mano Peçam outras músicas do ManoVMZ, se eu não tiver feito, porque eu fiz várias, né? Enfim, na moral, a gente tá chegando aos 14 mil inscritos e tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano Então, família VMZ, mano, dá aquela moral pra gente, beleza? Enfim, dá aquela força, se inscreve no canal, beleza? Beleza? Tamo aqui com mais uma música que acabou de lançar, VMZ Marionettes versão acústica Vamos deixar o like pro ManoVMZ, né, mano? Se tu tá vendo aqui pela primeira vez, vai no canal do cara lá, mano, pelo amor de Deus, né? Dá aquela força Enfim, gente, pra quem não me conhece, né? Eu já falei, eu sou Rafael Nunes e eu tenho muito conteúdo além de React React é uma paixão que eu adquiri nos últimos 2 ou 3 meses aí, enfim, só pra avisar vocês, né? Mas meu canal não é de React, é uma paixão que eu faço, enfim, então bora escutar essa delícia VMZ fica melhor com o headphone, letra na descrição Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Papai e mamãe, por que se foram sem vocês? Eu me sinto louco No frio não existe abraço Na dor não tenho proteção De todos eu sempre me afasto Isso me aperta o coração Eu te quero aqui pra me ajudar contigo Eu não vou chorar Eu não quero mais chorar Então por isso eu vou cantar Então por isso eu vou cantar Rudei esse mundo Tudo é tão vazio que nem marionetes Se você não é vazia, então por que me esquece? Então por isso eu vou cantar Sentimento louco Tudo é tão vazio que nem marionetes Quando se faz o mal eles nunca te esquecem É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de É brincadeira de uma criança que não passa de Eu não sei, eu não sei Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Sozinho, sem família e ninguém que me amou Palavras e mentiras vazias me acabaram Meus sonhos desmoronaram Meu Deus, galera Gente, na moral, que música foi essa? Marionetes Gente, na moral, não vai aparecer, mano Eu sou peludo, mas eu tô arrepiado, cara Nossa senhora, tá muito arrepiado aqui, ó Jesus Mano, eu adorei a música Por mais ela tem um tom meio bad Mas ficou muito da hora, ô VMZ Pelo amor de Deus, mano E o mano Satana, o Sat lá O Satana, desculpa aí, mano Não sei pra lá É o Prod Sat John Sat Enfim, mano Sensacional Não sei como é que só tem Assim, não, só 15 minutos, né, Rafael Tem 14 mil visualizações É tipo 1 mil por minuto Mano, VMZ Meu feedback é que foi sensacional Eu já tá na Netflix Pode ter certeza Enfim, mano Sensacional Continua com essas músicas E pelo amor de Deus, mano Faz uma versão acústica De uma música alegre aí, mano É nóis Eu tô precisando Música nova, alegre Tilo Kawaii O pai É nóis Enfim, galera Mais uma vez Queria agradecer a todo mundo Que chegou até aqui Pedir aquela força, mano Pra família VMZ Eu sei que vocês estão Firmes e fortes no Instagram, mano Vai aparecer aqui, ó Rafa Nunes Já apareceu, né, mano Rafa Nunes no começo Mas tem Rafa Nunes aqui também Enfim, dá aquela moral também No Instagram Nas redes sociais aí E principalmente aqui Que a gente tá chegando As 14 mil Dá aquela força, mano Me ajuda sim, mano Porque eu não Como eu falei Momento de loucura Como eu falei Não tem só vídeo de react Tem vídeo De muitas outras coisas Dicas, unboxings E o Garaya 4 Mas enfim Só pra avisar, né Que meu canal não é react Então Mas tu pode sugerir outros reacts React, como eu falei Vem há pouco tempo E é uma coisa que eu gosto de fazer Não é uma coisa que tipo O canal é só react Não Pelo contrário O canal tem muito menos react Do que vídeos autorais Já que vocês me entendem, né Enfim, então deixa teu like Valeu Falou ZiverMZ É nóis Valeu